Dia 19 de agosto de 1981, meio-dia, o Silvio abriu as portas da TVS, mas já estamos começando uma nova era. A TVS está no ar. E falou, falou, e vem aí o Bozo. Aí entrou o Bozo. Alô, criançada, o Bozo chegou. Sim, sim, assistiu o Bozo. Em 10 minutos de Bozo, ele falou, vamos receber o meu amiguinho Nain. No primeiro dia de vida da TVS, que viria ser o SBT, eu estava cantando lá. Que maravilha. Próximamente você inaugurou a TV. Inaugurei. Inaugurou a TV. Inaugurou o Bozo, né? Inaugurei. Quem fazia o Bozo na época? Era o Luiz? O Vandeco Pipoca. Era o Vandeco. O Vandeco Pipoca. E assim, aí eu fui. E tiveram vários Bozos, né? E aconteceu um negócio, gente, que eu vou contar para vocês. Como a TVS, o SBT, ele era, é antiga Tupi, que tinha, a Tupi tinha valido, tinha acabado. Só que ficou um ano e pouco fora do ar. E as reestransmissoras, por exemplo, em Campinas e tal, foram compradas por outras emissoras, pela Band, pela Record e tal. Então, eu fazia vários programas na TVS, tipo Almoço com as Estrelas, Clube dos Artistas e tal. Mas, quando eu chegava em Campinas, ninguém me conhecia, porque não passava. Entendeu? Era frustrante. Era frustrante. Até que eu falei, eu cheguei para a gravadora, né? Eu falei, ia lançar meu segundo disco, o Taca Taca. Eu falei, eu preciso, caramba, preciso fazer alguma coisa para rodar pelo Brasil. Mas com o primeiro você ganhou dinheiro? Primeiro? Pouco. Pouco. Já dava para fazer um supermercado. Já dava para fazer um supermercado. Gostei dessa. E aí